Oi gente, o vídeo de hoje é de favoritos do ano e em vez de simplesmente falar sobre os meus produtos favoritos eu vou fazer uma make com vocês usando cada um deles pra que vocês consigam ver a performance deles na minha pele. Eu vi essa ideia de vídeo no canal da Bianca Camargo, eu amo assistir os vídeos dela e eu achei que ficou muito mais dinâmico porque assim eu consigo provar o porquê que ele foi o meu favorito. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aqui um like pra me ajudar no engajamento. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui toda semana e vamos pro vídeo. E vamos começar com o primer e o primer que eu mais gostei foi o The Porefessional da Benefit. Se você me acompanha aqui no canal você sabe que eu só conheci esse produto recentemente, mas ele já ganhou o meu coração. Ele é um primer com efeito mais siliconado e ele deixa a minha pele bem lisinha e aveludada, pronta para receber a base. Gostei muito dele. De base, a base que mais me surpreendeu esse ano foi essa daqui da Essence, a Stay All Day 16 horas. Eu não falei sobre ela ainda aqui no canal, essa vai ser a primeira vez que eu testo ela com vocês, mas eu já tenho usado ela há um tempinho. Eu fiz primeiras impressões dela lá no Instagram, então se você ainda não me segue você tá perdendo vários conteúdos que eu posto por lá. Mas essa base, ela é uma base super baratinha que me surpreendeu muito. Eu adorei o acabamento dela, eu só errei muito feio na cor, ela tá muito escura pra mim. Mas não tem problema, como hoje eu tô aqui usando uma gola meio altinha, a gente vai conseguir disfarçar essa questão da cor. E eu tenho que fazer também uma menção honrosa nesse vídeo para uma base que eu não tenho mais, que é a base Infallible da L'Oreal. Eu não tenho mais ela aqui, mas eu tenho resenha dela aqui no canal, então você pode conferir, eu vou deixar aqui nos cards. Essa foi uma base que eu gostei muito e foi a base que eu mais usei durante esse ano. Mas a base que realmente mais me surpreendeu foi essa da Essence, especialmente por ela ser uma base muito baratinha, que realmente entrega um acabamento muito bonito na pele. Base aplicada e eu aproveitei e fiz também a minha sobrancelha fora da câmera, porque não teve nenhum produto que eu conheci esse ano que eu me apaixonei relacionado à sobrancelha. Eu usei o lápis da Vult, que é um favorito antigo, mas assim, não foi especificamente desse ano, porque eu uso ele pelo menos desde 2015. Então já tem muito tempo que esse aqui é um favoritinho da minha coleção. Passando agora pro corretivo, com certeza, sem sombra de dúvidas, o meu favorito do ano foi o Instant Age Rewind da Maybelline. Eu amei esse corretivo. Esse aqui já é o segundo tubo que eu tô acabando nesse ano. Spoiler do vídeo de acabados. E eu adorei, porque ele é um corretivo que tem uma cobertura mais média e um acabamento mais hidratante. Então ele não resseca a região das olheiras. Eu gostei muito dele por isso. E eu também gosto muito do acabamento dele, da forma como ele fica no rosto. Então, com certeza, esse aqui foi o meu favorito do ano da categoria corretivo. De pó, sem sombra de dúvidas, o meu favorito do ano foi o pó solto da Playboy. Infelizmente, eu não tenho mais ele e eu fui burra de não trazer uma reposição pro Reino Unido. E, enfim, agora eu vou ficar sem o meu pó até o próximo ano, que é quando eu vou pro Brasil. Então eu vou usar hoje aqui o Fit Me da Maybelline, que também foi uma surpresa boa. Eu também gostei dele. Então é ele que nós vamos usar hoje. Passando agora para contorno, o meu favorito do ano foi o Hula da Benefit. Com certeza foi o contorno que eu mais usei esse ano. E, realmente, ele é aquilo que as blogueiras dizem, né? O que a gente diz aqui no YouTube. Ele é realmente um contorno muito versátil, porque ele não tem um tom nem muito quente e nem muito frio. Então você consegue usar ele aí como contorno e como bronzer. E ele tem um acabamento muito bonito, esfuma fácil. Então, por isso, ele foi o meu favorito do ano. Falando agora de blush, olha aqui o estado desse cristão. Esse é o meu favorito, que é o blush da NYX. Ele é na cor PB14 Spice. E ele é um rosa, meio pink, só que ao mesmo tempo não é um pink muito aberto, é um pink mais fechado. Então eu gosto muito do tom dele. E ele foi o meu favorito do ano, o produto que eu mais usei. Tanto que ele já está assim, ó, judiado. Agora, o bronzer que eu mais amei usar e que eu venho amando usar, assim, já tem uns 2, 3 anos, é esse aqui da RK by Clis. É o All Over Glow na cor Light Glow. Esse bronze, como eu falei, eu já tenho uns 2, 3 anos, ele nunca acaba. E ele é maravilhoso. Então eu gosto muito de usar ele pra dar aquele, assim, de bronzeada mesmo, de queimadinha do sol, sabe? Gosto muito, muito dele. Agora eu vou pular o iluminador, vou deixar ele pro final do vídeo, porque a gente vai partir direto para os olhos. E com certeza a minha paleta favorita foi a Nine Shades, da Mari Saad. Desde que eu ganhei essa paleta, tem sido difícil de desapegar dela. Eu ganhei ela no aniversário do ano passado, em 2019. Então já tem aí um ano e meio, quase, que eu estou apaixonada por ela. E eu vou fazer hoje com vocês a make que eu mais fiz durante esse ano, que é a make que eu mais faço também com essa paleta. Então eu vou começar aqui com o Soft Brown. E vou passar ele em todo o meu côncavo, sem muito mistério. É um make que é pra ser rápida e prática, assim como eu. Agora eu vou vir com o Dark Brown, só pra dar uma profundidade a mais aqui no meu olhar. Eu vou pegar ele e vou passar, ó, aqui no meu cantinho externo. Mas assim, como se fosse dentro da parte que a gente aplicou o Soft Brown. E agora a gente vai partir para os sitilantes da paleta. Eu sempre uso esse aqui, que é o Crystal. É, Cristal, sei lá. No meu cantinho interno. E aí, no meio da pálpebra, eu uso ou o Dust ou o Gold. Hoje eu vou usar o Gold, porque eu acho que vocês vão conseguir ver ele melhor, né? Que ele é um dourado, assim, mais chamativo. Eu acho que vocês vão conseguir ver melhor na câmera. Eu passo com o dedo mesmo. E a cintilância dessas sombras são muito bonitas. Ela tem uma fórmula, assim, mais amanteigada. Eu gosto muito. Olha como já fica lindo. Realmente, ela tem uma cintilância linda, essa sombra. E por último, eu vou vir com um pincelzinho bem fininho, com a cor Cristal. E colocar aqui, ó, no meu cantinho interno, levando ele um pouquinho para cima. Só para dar um pontinho de luz maravilhoso. Na parte inferior aqui do meu olho, eu pego um pouquinho da Soft Brown com um pouquinho da Dark Brown. num pincelzinho aqui, lápis, e vou só, ó, passando para juntar com essa parte aqui de cima, para dar acabamento. Eu não vou até o final, certo? Eu vou só até o meio do olho. Puxo aqui, ó, para dar acabamento, juntar as duas sombras. E aí, gente, para dar um toque final dessa make, eu venho com um pouquinho da Dark Brown, num pincelzinho, assim, chanfrado. E puxo, ó, como se fosse um delineado gatinho. Às vezes, eu misturo ela, que é o que eu vou fazer hoje, com a sombra preta da paleta. Tiro um pouquinho do excesso para o preto não ficar muito forte, ó. E puxo esse gatinho, só para dar, realmente, uma alongada no meu olhar. E foi isso com a Nine Shades. E agora eu venho com outro favorito, que não é nem desse ano, é da vida mesmo, que é o lápis Perfect Up Nude para Sobrancelhas, da Vult, que eu uso na minha linha d'água para dar uma aberturazinha, para abrir o meu olhar. Esse aqui é maravilhoso. E assim, como eu não gosto muito de lápis preto na linha d'água, o meu lápis favorito vai ser esse aqui, que é um lápis nude. Eu amo. De máscara de cílios, eu tenho duas favoritas do ano. Com certeza, essas foram as máscaras que ganharam o meu coração em 2020. A primeira é a The Colossal Big Shot, da Maybelline, na versão à prova d'água. Essa máscara deixa os meus cílios curvados o dia inteiro, que é uma coisa que nunca nenhuma máscara fez. Porque os meus cílios, eles são mais assim, retinhos, então eu sempre tenho que usar o Curvex. Mas aí, mesmo com o Curvex, eu passando uma máscara, que não é essa, ele vai caindo ao longo do dia. Essa daqui, deixa ele curvado o dia inteiro. Então, eu amo. E a outra que foi a que mais me surpreendeu foi a Moncir Big, não sei falar pra vocês, da Lancome. Essa daqui foi a minha favorita, porque ela dá um alongamento e um volume aos meus cílios, como nenhuma máscara na minha vida já deu. Então, esse combo aqui é o sucesso e é o combo que eu vou usar hoje nos meus olhos. Agora que nós já estamos com os nossos cílios alongados, curvados, volumosos e poderosos, a gente já pode passar para o nosso penúltimo passo dessa make. Mas antes, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não se esquece de mais ajudar no engajamento, deixe o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E também se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo que eu posto por aqui toda semana. Agora vamos para os lábios. E, gente, para os lábios, eu tenho, na verdade, um combo de três produtinhos que foi o que eu mais usei nos meus lábios durante esse ano. O primeiro foi o Lip Tint da Dylos. Olha o estado desse cristão. Eu vou tentar tirar um resquício de produto, mas olha só, eu já tirei o dosador do produto para aproveitar até o final e ainda tem um pouquinho lá atrás. Então, vou tentar pegar com um pincelzinho para ver se a gente consegue, né, aproveitar. Ó, consegui e vou passar aqui dos meus lábios. E esse aqui é o Lip Tint de Melancia da Dylos. Ele é muito bom, ele tem uma textura, assim, em gel, então ele é muito confortável nos lábios. Eu gosto muito dele. Inclusive, é um spoiler, né, do vídeo de acabados, que é o próximo vídeo que vai aqui no canal. Então já se inscreve para você não perder esse vídeo de acabados. Tem muito produto acumulado, tanto de maquiagem quanto de skincare. Lip Tint aplicado. A gente vem para o próximo passo com o nosso próximo favorito do ano, que é o batom lápis na cor Nude Todo Dia da Eudora. Eu amo esse batom. Na verdade, gente, ele é um batom lápis, né, ele não é um lápis de boca. Mas eu gosto dele só para dar um contorno aqui, ó, nos meus lábios e deixar ele mais volumoso. Mais volumoso. Mais volumoso. Deixar eles mais volumosos. Então eu uso esse lápis só para fazer aqui um contorninho. E ele tem uma cor de nude que eu acho linda. Eu amo. Lip Tint Batom Lápis aplicado. Se você me segue aqui, você sabe que eu não vivo sem lip balm e que eu não consigo ficar com os meus lábios secos. Eu preciso sentir hidratação deles. Então eu venho com o meu último favorito de lábios do ano, que é o Lip Tint Cherry Shine da Nivea. Outro favorito meu da vida é o de Amora, que é mais roxinho. Eu acho o tom dele até mais bonito, mas ele é mais difícil de achar aqui na Escócia. Então o que eu mais usei esse ano foi o de cereja, que também é maravilhoso. E esse aqui foi o meu combo para os lábios do ano. Definitivamente essa make me define. Agora a gente vai para o último passo, que é iluminador. E não poderia ser diferente, gente. Eu acho que vocês até já sabem. Vou dar um tempo para quem me conhece comentar aqui embaixo. Qual foi o meu produto favorito, não só desse ano, mas da vida? Paletinha de iluminadores da Ruby Rose. Light My Fire. Tanto que eu vou usar hoje a minha versão capenga, né? Porque eu estou aqui economizando a versão que eu trouxe de estoque, para eu não ficar sem essa paleta. Porque essa paleta, gente, o bom dela é que ela dura anos e anos. Essa daqui eu já tenho, assim, há uns 2, 3 anos. Eu acho que eu falei isso para vocês no último vídeo. Inclusive, se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Foi uma make de Natal, mas que você pode usar não só no Natal, em várias outras ocasiões, tá? Vai lá assistir. E como eu falei para vocês, essa paleta dura muito tempo. Então foi ótimo. Porque aí eu trouxe, né, uma reserva e eu vou conseguir aproveitar ela, usar ela, até quando eu for no Brasil de novo, para comprar outra paleta, para eu nunca ficar sem. Eu realmente não fico sem esse iluminador da Ruby Rose. Porque olha aqui, gente. Olha aqui o efeito espelhado que ele dá. É muito lindo. Sério. Ele dá um reflexo muito lindo. E é por isso que eu gosto tanto dele. E as cores que eu mais gosto da paleta, deixa eu até pegar a outra aqui para vocês verem, são essa primeira aqui, ó, que é a mais branquinha, essa segunda e essa daqui, que é a mais rosada. São as minhas favoritas. Vou usar aqui a branquinha, que já claramente acabou, né, da outra paleta. E olha o reflexo deste iluminado. Maravilhoso. Tudo para mim. Vou aproveitar ele e também passar aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha para iluminar, que a gente ainda não tinha iluminado, né? E é isso. E para finalizar a make, eu apliquei uma bruma fixadora fora da câmera. Essa daqui foi a primeira vez que eu usei ela, então ela não é uma favorita. Ainda vamos testar juntos. E essa foi a minha make de hoje, com os meus produtos favoritos de 2020. Essa realmente foi a make que eu mais usei durante esse ano. É uma make que eu me sinto maravilhosa. Para mim, ela não é um make rebocão, mas também não é um make muito simples. É um make ali intermediária, que eu adoro usar. Eu acho que real são em beleza. E eu amo também todos os produtos que eu usei nessa make e mostrei para vocês. Eles realmente foram os meus favoritos de 2020. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeo de favoritos, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o meu like. Se você puder, compartilha esse vídeo com uma amiga que ama maquiagem, é um vídeo de favoritos, para me ajudar a alcançar mais pessoas com o canal, para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Confere se você está inscrito. Se o botão vermelho, o botão de inscreva-se, estiver vermelho, significa que você não está inscrito. Então inscreva-se para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui toda semana. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram para não perder nenhum conteúdo que eu posto por lá. Geralmente, quando eu compro produtinho novo, eu não me aguento. Eu não consigo esperar até gravar um vídeo para vocês no YouTube, então eu sempre vou lá nos stories, faço primeiras impressões com vocês, me segue por lá para você não perder esses conteúdos maravilhosos que eu também posto por lá, tá bom? E agora eu já vou. Feliz ano novo. Esse é o último vídeo do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Eu espero muito que 2021 seja um ano de muito crescimento para todos nós. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.